Dalton, então já começo te perguntando sobre a parte financeira do Inter Nacional, porque assim, devido às contratações do Inter, principalmente a contratação do Borré, muitos torcedores do lado de lá, mas também alguns torcedores do lado de cá, começaram a dizer que o Inter adiantou as cotas lá da Liga Forte Futebol, as cotas referentes, que foram vendidas para a Liga Forte Futebol, e está gastando todo esse dinheiro em contratações, num desespero, para ganhar algum título. Então eu quero começar esse papo conversando contigo sobre isso. O que tem de verdade referente a esse dinheiro que entrou da Liga Forte Futebol e as contratações que foram feitas até o momento, Dalton? Vamos lá. Primeiro, uma coisa não tem a ver com a outra, acho importante esclarecer, até porque os aspectos temporais separam esses assuntos. O total de 210 milhões, aproximadamente, que foi a venda de 20% dos direitos de comercialização que o Inter efetuou no ano passado, ele recebeu uma metade, apenas ali no final do ano, e usou essa metade, conforme sempre se disse, para reduzir o seu endividamento. O endividamento do Inter vinha num crescente, inclusive durante a gestão, os primeiros três anos da gestão, o Alessandro Barcelos continuou crescendo, mas muito menos do que vinha crescendo, vinha crescendo num ritmo vertiginoso, a gente conseguiu reduzir esse crescimento a índices muito menores, e a gente usou para finalizar o ano, com a dívida estabilizada, e nada a ver com o processo de contratações. Lembrando que a gente só recebeu um pedaço desses valores, o segundo pedaço vai ser recebido entre o final deste ano e o início do ano de 2025. Outra metade, aproximadamente. Então, as contratações, é importante dizer que a gente vinha desde agosto, dentro do Departamento de Futebol, planejando o que nós iríamos fazer, e aí é importante se destacar, por força disso, o Internacional, se a gente olhar a trajetória dos clubes do Brasil, foi um dos mais rápidos no processo da janela. Houve, no início, um murmúrio por parte dos sucedores da demora do Inter, mas se a gente olhar a fotografia toda, o filme todo, o Inter conseguiu um número de contratações de qualidade executada, que eu diria que foi uma das melhores até o momento na relação velocidade e qualidade que a gente fez. Isso foi fruto do planejamento que vinha desde, como eu comentei, de agosto do ano passado, e a gente, à medida em que conseguiu avançar no pleito eleitoral no final do ano, a gente partiu para o mercado já com tudo muito organizado, e por força disso conseguiu ter, até agora, acho que um processo bem estruturado. E aí, um elemento, vamos responder a tua pergunta, é importante o torcedor entender que entre o investimento que a gente faz num atleta, a gente se compromete a um pagamento de um atleta, e o fluxo de pagamentos desse atleta existe uma distância. Vou dar um exemplo bem simples. Se a gente, uma coisa é a gente contratar um atleta, que vou redondar um número simples, que custa um milhão de euros. Então, nós fechamos o negócio por um milhão de euros. Esse atleta, a gente negociou com o clube que detinha os direitos econômicos, o pagamento, vamos imaginar, em três anos. Então, sob o ponto do fluxo de caixa do clube, vamos dizer que sejam partes iguais, mas aquele um milhão de euros, no ano de 2024, vai nos custar somente 333 mil euros. É isso que o Inter vai despender, eu despenderia nesse exemplo que eu estou dando, a segunda parte de 2025, a última parte de 2026. Agora, trazendo para a realidade, eu não vou dar os números detalhados de cada atleta, mas eu posso falar no âmbito geral, compromissos financeiros do Inter em 2024, em 2024, assumidos até agora, com todas as contratações, em direitos econômicos, não superam os 15 milhões de reais. Somente isso? Até agora, 15 milhões de reais? Todas as contratações do Inter, que correspondem aos volumes, em alguns milhões de euros que nós investimos nos atletas, vão nos consumir, de caixa, ao longo de 2024, menos de 15 milhões de reais. Então, o que é isso? Isso é negociação, isso é a gente estar estruturado, planejado, para poder fazer, formar um plantel que não anere o clube, de uma maneira mais impactante, num primeiro momento, e sim a gente consiga diluir esse processo ao longo de dois, três, quatro anos, o máximo que a gente consegue. Isso é uma prática que é natural, mas a gente tão mais consegue executar ela, quanto mais planejado tiver. À medida que a gente vai sendo pressionado pelo tempo, naturalmente, é como na vida da gente, quando a gente se planeja para as coisas, a gente consegue fazer as coisas de maneira mais estruturada. Então, com essa explicação, eu me alonguei um pouco, Lennon, para ficar muito claro, fica, acho que, evidente, que a gente dissocia uma coisa da outra coisa. As proporções são completamente diferentes, os compromissos são completamente diferentes, temporalmente foram coisas que aconteceram em momentos diferentes, e a gente, com isso, não tem nenhuma vinculação. Claro que, no final, tudo é uma coisa só, é o Inter. Então, a gente está lutando com os recursos, a vida do Inter não é separada, o dinheiro que entra de uma receita de sócio, ou de um patrocínio, ele não entra para caixas separadas, é tudo uma coisa só, é uma gestão que a gente procura fazer para equilibrar o clube. Mas, de fato, é isso que eu estou falando para vocês. É muito interessante, porque, assim, muito se falou, por exemplo, do Borré, tu não vai dar valores específicos, e, obviamente, por questão profissional, não te pediria isso, mas muito se falou, ó, o Inter vai gastar 6 milhões de euros pelo Borré, já bateu o limite que o presidente disse na eleição, ali, entre 8 e 9 milhões de euros que o Inter teria para contratações nesse início de temporada, nesse momento, que, aliás, cabe ressaltar, que eu falo sempre aqui no canal, de recursos próprios. A gente não está falando de dinheiro de investidor, recursos próprios do Inter nacional. Só que, assim, se tu fala que não chega nem 15 milhões de reais, então o Inter ainda tem uma margem grande para negociar. Perfeito. Deixa eu, então, dar mais um passo para... Às vezes, esse é um pouco chato, mas acho que é importante, eu vou tentar fazer da forma mais simples possível. no cenário, no cenário, então a gente pode... É como na pessoa física, a gente pode assumir um compromisso, vou pegar aquele meu exemplo de um milhão de euros de antes, tá? Eu, na prática, assumi um compromisso de um milhão de euros, mas eu vou pagar ao longo de três anos. Então, o Inter assumiu um determinado compromisso financeiro que não atingiu o seu orçamento, só para deixar claro, nós temos ainda ter laço orçamentário para continuar, né, crescendo atletas do plantel até um limite na irresponsabilidade que a gente tem que ter, mas isso é uma coisa. Então, a gente tem laço orçamentário, mas o que eu estou só apontando é que o laço, então, de caixa, ele é muito maior, porque até agora nós conseguimos, vou dizer assim, parcelar, né, ou fazer negociações que permitem ao Inter ir pagando, efetuando pagamento disso ao longo do tempo e não tudo pressionado no ano de 2024. E agora eu vou te colocar numa fogueira com menos de 20 minutos, tá, de entrevista, mas é uma dúvida que eu tenho e questionei aqui no canal e outros torcedores também têm. Votei no Barcelos só pelo motivo de manter o Grossi na base. O Grossi acabou sendo desligado, acabou saindo do clube. Eu não quero entrar, assim, no mérito do porquê, mas o presidente Alessandro Barcelos, ainda em dezembro, antes da sua reeleição, ele deu uma entrevista para a Rádio Inferno, acredito que foi a última entrevista antes da eleição, onde ele falou que a única chance de Grossi seguir no Internacional seria com a reeleição dele. Caso o Melo fosse eleito, o Grossi não seguiria, ou seja, ele mostrou uma convicção no trabalho. Só que agora, dois meses depois, o Grossi já não está mais no clube. Eu sei que essa poderia ser uma pergunta, talvez, até que seria melhor fazer para o próprio presidente, mas faz parte do Conselho de Gestão, primeiro vice-presidente. O que mudou nesses dois meses que a gestão tinha uma confiança no trabalho e agora, há pouco, o Inter foi campeão sub-17 dias antes da demissão do Grossi? O que mudou nesse meio tempo para o profissional acabar saindo do Internacional? Foi questão financeira, porque ele estava em reta final de contrato, não houve um acerto? Foi interesse do profissional? Porque eu acho que faltou transparência por parte do clube com o torcedor em relação a esta pauta, porque o torcedor hoje não sabe se o Inter desistiu do trabalho, decidiu por romper o trabalho, se foi questão salarial ou se o próprio profissional pode ter optado por sair. O que aconteceu? Primeiro, Leno, eu acho que é importante a gente frisar que no futebol a gente vive sempre uma visão binária das coisas. Ou está tudo errado ou está tudo certo. E no mundo real as coisas não são assim. No mundo, no futebol, tudo é alimentado dessa forma. Ou o atleta não presta ou o atleta é um gênio. Ou o profissional que eventualmente saiu não presta ou ele é maravilhoso. É difícil, as paixões são muito fortes. Então, tenho certeza, é claro, falar depois do acontecido que... E eu me lembro que eu mesmo no dia da eleição dei uma entrevista para um veículo e comentei, perguntado sobre o tema e digo, olha, nós vamos tentar manter os profissionais. O caso do Gustavo Gross nós não tínhamos sentado para fazer essa discussão ainda e até porque o contrato dele vencia agora até o início de março, ele não entrou em janeiro lá do início da gestão. E é um processo que foi amadurecendo. Então, em primeiro lugar, é importante dizer que o Grossi cumpriu uma missão muito importante. O Grossi é um profissional de muita qualidade. Nós, quando assumimos a base, ele pegou uma missão duríssima que era, se vocês lembrarem, mudar a infraestrutura da base que estava com enormes dificuldades. Nós investimos lá algo em torno de quase 5 milhões de reais. As categorias de base foram todas transferidas para treinar no campo de São José durante várias semanas, enquanto os campos lá eram recuperados, como alojamento, como ginásia, toda a infraestrutura do CT. Depois, o Grossi fez um trabalho de ajuste de toda a nossa estrutura. Nós tínhamos muitos atletas, um redimensionamento das camadas, a definição de metodologias junto com o time, novas metodologias ou refinamento das metodologias de trabalho, reestruturação da parte da parte de prospecção, para a gente conseguir captar atletas. Então, tem várias coisas positivas do Gustavo e não foi uma discussão, Leno, por isso eu queria deixar claro, vamos lá, vamos tirar o profissional. Não é isso, a gente foi amadurecendo com ele esse debate, foi amadurecendo internamente, lembrando que foi um momento que nós também paramos com o nosso diretor esportivo, o Magrão, que entrou no meio do ano, então nós começamos a discutir com ele, discutimos com todo o departamento de futebol, uma discussão que a gente foi amadurecendo e chegamos no entendimento de que a gente tinha encerrado, vamos dizer, feito um ciclo e a gente ia entrar num novo ciclo. Eu quero ressaltar que esse novo ciclo, com o Gustavo, com o Jorge Andrade, que se iniciou ontem, ele foi um amadurecimento de um processo que todo o departamento de futebol profissional está envolvido e comprometido. Quando a gente para para pensar e dizer por que existem as categorias de base? As categorias de base existem basicamente por um motivo no internacional, para entregar jogadores para o grupo principal. Secundariamente, se nesse processo nós pudermos vencer, até para criar o espírito vencedor e é importante isso, excelente. Mas se a gente vencer e não entregar jogadores para o profissional, na prática, ela não está cumprindo a missão. Então, a gente começou a avaliar como a gente poderia fazer essa roda girar com mais potência, porque a gente, efetivamente, ele não precisa de uma densidade maior de atletas nas categorias de base do grupo profissional. Nós temos que ver isso em número, num desafio muito maior do que nós conseguimos fazer e isso é um programa que vem antes dessa gestão, a gente já falou sobre isso em outras oportunidades. E basicamente, então, foi um ciclo que a gente teve que fazer, vamos dizer assim, uma outra dinâmica desse ciclo e entendeu por bem que o Gustavo cumpriu a missão dele e bem cumprida e a gente, né, buscou um novo perfil agora para a gente, você vencer o novo ciclo. Então, assim, para finalizar, não tem, eu vou ter um cuidado, estou tendo cuidado com as palavras aqui, mas não houve, eu quero deixar claro, nenhuma falta de transparência ou coisa parecida, apesar de eu compreender, que quem olha de maneira preta no branco, é isso que parece, mas tenho certeza que foi com muito, o que a gente está fazendo é muito, no sentido de a gente ainda ter mais potência do que a gente conseguiu até agora, numa outra, vamos dizer, num outro formato, tanto é que se vocês pegarem a nomenclatura, inclusive, do Jorge Andrade, está no nome do cargo dele, transição, nós queremos dar muita força para isso, infelizmente, nesse momento, a gente não, nesse ano, a gente está com poucos atletas das Cauteveras de base formando grupo profissional, a gente precisa acelerar esse processo.